O que é que é o microfone? Oi, seu outro telefone? Tá falando? Eu vou parar com esse negócio. Diga, ah, 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 ah. Tem que parar com essas muganga. Você chegou comigo agora aqui, você vai pagar as muganga. Boa tarde, boa tarde, Erli, boa tarde, pessoal de casa. Eu vou no clima. Continua a grande promoção, certo? De imóveis e também de eletroportáteis. Eu trouxe isso aqui, ó. Você em casa, só... Isso é aquela panela, é? Panela elétrica. Você só não cozinha se não quiser, né? Porque a panela elétrica aqui, ó, colocou. Pode tecer. Posso fazer o mexando? Pode fazer, vai. Minha mulher, ela é doida por essas panelas aqui. Eu comprava muito quando eu morava em Varada, na Venezuela. Era caro, só. Hoje em dia aqui tá tocando, né? Aí hoje aqui é fácil você encontrar aqui, ela cozinha sozinha. Você bota as corras aqui dentro, liga lá, e no finalzinho ela desliga sozinha. Ó, você coloca e faz assim, ó, tchau. Tchau, é. Aí vai. A panela ficou lá. Aí depois você volta pra comer, né? Porque já tá pronta, programa... Onde é que tem? Panela elétrica, nós vamos ver em Paraíba, preços especial. Coloca na telinha hoje por apenas... R$ 9,90 mensais. Rapaz, era os R$ 400 conto na bicha dessa, antigamente. Parcelinha de R$ 9,90. Qual que é essa aí agora? Elétrica. Ó, é. Barata ou não tá? Tá. E tem também essa batedeira. Coloca aí, Marinho. Batedeira. Vem cá, vem cá. Gostei da compra. Bota pro patininho. Batedeira. Olha a batedeira. Chega, chega pra cá, chega pra cá, chega pra cá. Batedeira na promoção. Gostei da compra. Ele vem com duas tigelinhas, dosador e colher. Precinho especial na tela? Coloca hoje no Armazém Paraíba por apenas R$ 11,90 mensais. Então, gente, aproveita em todas as lojas do Armazém Paraíba. A semana só está começando. Além disso, tem muito mais pra você aproveitar. Na loja e no site que é armazempb.com.br. Agora chega pra cá, que tem muitas opções. Deixa eu mandar um abraço pra toda a equipe do Armazém Paraíba, que faz parte dos gerentes, dos colaboradores. Amigo, Sagiando, e passa. Quem tá vendo aqui, ó. Beijo, Sagiando. Tá bom, né? Sagiando, beijo pra tu, Sagiando. Fofinho, lindo. Lindo. Todos que fazem parte do Armazém Paraíba, onde você vai encontrar em todo canto, tem um Armazém Paraíba pronto pra realizar seus sonhos. Porque os vendedores, as pessoas que fazem parte do Armazém Paraíba, estão lá pra te atender. Na sua necessidade, no seu sonho, no seu desejo. Meu carinho especial a todos os atendentes, vendedores, colaboradores dessa empresa que faz parte. Eu me sinto parte também, viu? Beijo pra todo mundo. Beijo. Segue a gente nas redes sociais, arroba armazempb.com.br. Arroba, 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 arroba. Agora, qual é, qual é? Qual é? Batendera, batendera. Batendera, vai. Tô, batendo, 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 a melhor das velha, ei! O que é fazer isso, não?